Gente, no vídeo de hoje, vamos atrás de um pokémon, ele é o Eevee. Eu já tenho um Eevee que ele evoluiu pra Sylveon, mas agora eu estou querendo ir atrás de quem? Sim, do Vaporeon e do Espeon, porque, bom, eles são facilzinhos de fazer, na verdade a maioria é, mas como aqui o Vaporeon, ele tá me beneficiando mais que aqui perto, então eu vou fazer ele. E o Espeon, porque, bom, ele tem friendship alto, então igual, foi tipo o do Sylveon, tanto que quando eu evoluiu o meu Sylveon, dava pra ver que dava pra evoluir pra Espeon também, mas eu não evolui pra Espeon porque eu queria pra ser pra Sylveon, mas dá pra fazer. E o que vamos precisar pra fazer o do Vaporeon? Bom, o do Vaporeon a gente precisa de Waterstone e precisa ser num bioma assim, tipo, perto da água e tal. E como lá pra frente tem um bioma que é meio que de... como é pra dizer? É meio que de pedra, assim, eu não sei explicar. Porque ele é de pedra e tem alguns minérios lá, eu acho que lá é perto, porque como lá tem água lá perto, eu acho que a gente consegue achar uma Waterstone. Então, bora pra lá, acho que a gente consegue achar. Mas antes, acho que eu vou dar uma dormidinha primeiro, vou esperar ele crescer e dar uma dormidinha pra aí a gente ir no claro, né, não precisar ir no escuro. Tá, bora pra lá, que a gente tem que subir aqui em cima pra poder ir pra lá, então vamos lá. Eu acho que é bem mais fácil a gente encontrar lá, inclusive, porque... Bom, porque lá tem meio que umas aguinhas em volta, né, que pega daqui em volta, então acho que é de boinha a gente conseguir. Olha como tá o nosso pomarzinho de apricórnio, tá bonitinho, tá cheio de apricórnio. De volta branca, acho. Não sei se a gente tem azul, acho que não. De volta azul, mas de resto, a gente tá com quase tudo. Então, é por aqui, assim, ó. Então, vamos ver aqui nas encostas dele pra ver se a gente acha alguma Waterstone. Porque eu acredito que sim, porque eu dei uma pesquisada e... Aparentemente, a Waterstone aparece em lugares que são meio que assim, sabe? Tipo, na água e tal. Elas são mais fáceis de encontrar... Na verdade, não sei se são mais fáceis ou elas só aparecem nesse tipo de lugar. Mas ok, vamos prestar atenção aqui aonde fica, tipo, esse escarvão e tal. Pra ver se a gente acha alguma Waterstone. Opa, acho que eu vi alguma coisa azul aqui. E beleza, é Waterstone. Então, bora colocar aqui, né, logo duas ainda. Então, bora pegar. A gente deu sorte agora, deu muita sorte. Ai, calma. Meu Deus, vou morrer, calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá. Eu vou pegar essa outra pra caso a gente precise evoluir outro Pokémon. Então, estamos com duas Waterstones aqui. E bom, agora vamos voltar, que a gente precisa ir lá pra aquela... Com aquele bioma. É onde a gente pegou o nosso Eevee pra pegar mais dois. Que eu acho que lá vai ser o melhor lugar pra pegar o Eevee. Então, bora pra lá. E é nesse bioma aqui que a gente vai encontrar o Eevee. Bom, pelo menos da última vez deu certo. Então, bora ficar esperando aqui até ele spawnar, spawnar algum Eeveezinho. Puxei, que susto. Mas vamos andar por aqui pra ver se a gente finalmente acha um Eeveezinho. Na verdade, um não, né? Dois. Tem que achar dois Eeveezinhos. Então, se spawnar... Acho que não vai spawnar os dois juntos. Acho que é meio impossível. Porque o Eevee é um Pokémon que é bem difícil de spawnar aqui. Então, bora esperar, né? Bora esperar. Olha só o que eu achei aqui junto com esses Pokémon aqui com o Ghastly, inclusive. Tá, vamos tentar capturar ele aqui. E assim, o meu eu peguei com uma Ultra Ball. Então, eu tenho algumas Poké-Bolas aqui. Mas eu acho que vai ser meio complicado capturar esse Eevee. Então, vamos tentando aqui. Tá, já acabou minhas Poké-Bolas vermelhas. Agora a gente vai pras verdes, caso ele não entre. Bom, entrou! Então, já temos um Eevee. Ele já tá lá no nosso PC. Agora a gente vai ficar aqui esperando até achar um outro Eevee, já, né? Então, bora ficar por aqui e esperar outro Eevee spawnar. Boa, outro Eevee spawnou aqui. Então, bora lá já capturar, né, ele. Então, bora lá que agora você tem Poké-Bola verde e amarelo. Então, espero que, né, não seja um problema para ele. Boa, capturamos! Nossa, foi bem rapidinho. Foi bem mais rápido do que o outro. Então, bora lá que um deles vai virar um Vapor e o outro vai virar um Espão. Agora qual vai ser qual? Não faço ideia, mas vamos lá que eles estão lá no PC. Bom, chegamos aqui em casa e os Eevees estão aqui. Então, bora colocar eles aqui na nossa party. Pode ser no lugar do Impolio e do Garchomp mesmo. Bom, temos o Eevee aqui, nível 12. E eu acho que já vou dar Waterstone para ele. Então, pronto, ele já pode evoluir para um Vaporium. Assim, depois eu aumento o nívelzinho dele. E temos aqui um Vaporium. E, cara, mano, ele tá muito bonitinho. Nossa, sério? Ele tá bem fofinho. E, 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 e... Ai, meu Deus, ele tá muito bonitinho. Ah, antes de a gente já ir para o Espion, eu queria falar uma coisa. Vocês me falaram que tem alguns pokémons que dá para colocar no ombro. Então, deixa eu ver. Eu não sei se o Patrissus é um desses. Tá, eu acho que o Patrissus não, mas, bom. A gente, a gente tem um pokémon aqui que vocês falaram que, além de a gente conseguir colocar ele no nosso ombro, né? No caso, ele fica na cabeça. A gente ganha meio que, tipo, um efeito com ele. Então, bora ver. Ah, ele fica no umbrinho. Que bonitinho. E, aparentemente, vocês falaram que ele me dá algum efeito de mineração. Então, perfeito. Temos um Joltik aqui para caso a gente queira minerar. Então, mas bora aqui dormir, né? Que tá de noite. Já ia falar que tá ficando de noite, mas já tá de noite. Então, e de minis. Bom, agora que acordamos, a gente precisa do quê? Precisamos evoluir nosso Eevee, esse aqui, para um Espion. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai andar com ele por aí e batalhar um pouco. Porque só assim para a gente aumentar o nosso Friendship com ele. Então, bora dar uma voltinha aqui com ele. Vamos ver. Não, esse Ratatá, a gente foi de 17. Meu Deus, galera. Vocês estão fortes, hein? Tá, vai ser um pouquinho mais difícil. Então, aqui. Esse Ratatá. Você tanca, vai. Eu acredito no seu potencial de conseguir derrotar esse Ratatá. Tá. Bom, vai ser difícil. Vai. Mas não foi tão difícil assim. Vai. Mas, pelo menos, a gente vai conseguir dar uma aumentada no nível dele. Então, bora fazendo desse gentinho aqui. Que é batalhando e dando uma voltinha com ele para aumentar o Friendship dele. Tá, o nosso Eevee finalmente chegou ao ponto de evoluir. Então, bora aqui em M e evoluir. Como vocês podem ver, está aqui no Espion já. Porque a gente não colocou nenhum move dele do tipo fada nem nada. Porque se a gente puder colocar, que nem se a gente colocar Bebido All Eyes, a gente consegue evoluir para um Silvio. Mas não é isso que a gente quer. Vamos evoluir ele para um Espion. Então, tá aqui o nosso Espion. Ele é muito areiudo. Que bonitinho. Mas ele é muito areiudinho. Nossa, que bonitinho. Deixa eu ver a animação dele andando, que eu acho sempre muito bonito. Ai, que bonitinho mesmo. Eu acho muito fofinho a animação dos Pokémons aqui. E agora temos um Vaporeon e um Espion. Então, eu nem vi o Vaporeon andando direito, velho. É, ele tem a mesma animaçãozinha. Mas é muito bonitinho, de verdade. Vai lá, Silvio. Vá com eles. Vá com seus irmãos. Vá com seus irmãos. Ai, que lindo. Já que tá... Até eu pedi. Vem, que bonitinho. Gente, que bonitinho. Que isso, gente? Não. Que isso, família? Não. Que isso? Mas temos aqui o nosso Espion, o nosso Vaporeon. E aí, já digam aí que Pokémon vocês querem que eu pegue. Se vocês querem outra Evolution, né, no caso. Então, já deixa aí nos comentários, ok? E assim, tenho notícias pra dar pra vocês, ok? Tenho notícias. Então, foca. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, foco. Foco aqui. Foco aqui. Nós vamos ter mudanças aqui, entendeu, gente? Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos no nosso canalzinho. No meu canalzinho, no caso. Aqui no meu canalzinho. Fiquem atentos. Só isso mesmo que eu tenho pra dizer. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, gente. Que me ajuda demais, viu? Me ajuda. Ó, ó, ó. Demais. Meu Deus. Isso aqui virou uma bagunça. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, por favor. E se inscrevam no canal também, que me ajuda bastante. A manter esse canalzinho aqui vivo. Sei que não somos, ó, meu Deus. Mas estamos aí para alegrar o dia de vocês. Então, deixa o like, se inscreve. E comenta que tipo de pokémon vocês querem ver aqui também. E também me digam mais curiosidades. Tipo a do Jotip. Que, né, ele dá... Se você colocar ele no ombro, ele dá efeito de mineração. Que é bem interessante até pra você minerar. Então, falem aí essas curiosidades muito interessantes, ok? Então é isso, gente. Tchau.